Olá, aqui você sempre fica por dentro dos melhores momentos das novelas mais populares da TV. Esse aqui é o resumo do capítulo que vai para o ar no próximo dia 6 de abril na quinta-feira pela Rede Globo da novela Chocolate com Pimenta. Danilo assegura a Margarido que fará tudo corretamente com Ana Francisca. Márcia e Bárbara chegam à conclusão de que Vivaldo é culpado por tudo e fingem retomar sua amizade. Cândida tenta convencer Jezebel a não obrigar Bernadette a se casar, mas não tem sucesso. Pureza aconselha Cândida a não revelar a verdade sobre Bernadette. Danilo informa a Ana Francisca que eles terão um jantar de noivado. Bernadette confessa à mocinha que teme o casamento e sente-se diferente das outras garotas. Jezebel avisa a Bernadette que o jantar de noivado será naquela noite. Olga decide fazer Peixoto desistir de se casar com ela. Ana Francisca convida Celina para a sua festa de noivado enquanto Sebastião escuta. Miguel garante a Márcia que ela ainda encontrará a felicidade. Bárbara exige que Danilo termine o relacionamento com Ana Francisca. Fabrício e seus pais encontram Jezebel e Bernadette. E para receber os próximos vídeos da novela Chocolate com Pimenta se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações.